Música Bem, há alguns tempos, peraí, deixa a sanita aberta, já me desligá-la Há algum tempo que eu já não vim aqui ao podcast do Nisse Euclise, essa bosta cremada, essa boia fumegante Criticar coisas e eu hoje, além de estar com a minha consciência, falar com eles Ô Lobo Antunes, tem cuidado com o papel higiênico, está quase a arder Ah pá, estou-me a cagar para isso Estás a cagar e estás? Primeiro, estou-me a cagar para o Pará Minóvel da Literatura Não ganhei porque não quis, primeiro lugar Mas tu és o maior Exatamente Estás mais do que a Camões e tudo O Camões à minha beira era o Menino de Zaroio Era só esse Pois A minha beira era o Zaroio E tu não queres o Nobel? Para que que eu quero esse? Para pôr lá na minha jarra da tampa da sanita? Eu não gosto disso Depois aquilo, a questão do... Ah, já está Esse já foi Esse já saiu, esse já não lembra Ah, era daqueles pequenitos Aquilo do museu e da biblioteca Eu não quero cá em Portugal Em Portugal, para aqui? Ah, esse foi mesmo, eu desferri Até cuspi... Oh, Louvão Antunes, não fomos para cima da... Eu fumo para onde eu quiser, tu não mandas em mim, és da minha consciência. Eu, como já te disse no TV, só mando-te para a subconsciência. Mas, oh, sou doutor, Louvão Antunes... Assim estamos melhores. Onde é que tu queres a biblioteca, afinal? Eu quero no museu do Liev Tolstói. Quem? Tolstói. É uma referência literária para mim. Se queres no Toy Story, tu é que sabes. O Toy Story que bate também para o Galheiro, que é uma merda. Olha, e já arranjavas esse canalizador? Queres que eu te chame o canalizador? Não, parei que... Ai... Ai... Gato, pintei a cabeça. Aborraste a cueca toda. Agora... Oh, António Louvão Antunes. Está-me a cheirar um bocado mal, serei eu. É, não, eu já arranjava... Eu acho que vou te arranjar um canalizador. É melhor não, que eu vou te despejar agora. Podemos continuar a falar mais um bocadito... Olha, e o Soramago? E o teu amigo? O Soramago? Ah, por caralho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.